Debruçado em uma caixa d'água, poeta faz uma prosa, Lula chegando ao inferno. Assista ao vídeo. Foi direto pro inferno, por não ter a salvação. Na hora que lá chegou, diabo a porta fechou, dizendo fora ladrão. Pra mim te deixar entrar, só se eu fosse muito otário. Tu já quebrou o Brasil, quase matou o botão. E se eu te deixar aqui, tu vai roubar meu salário. Lula disse, companheiro, precisamos conversar. Vou te dar Marina Silva pra tu deixar eu entrar. Dor Palocci, Zé Dirceu e tudo em leitor meu já são teus, nem preciso eu te falar. Vixe. Aí... Satanás disse pra Lula, tu tava tratando é com o homem. E para mim assinar, de minha vista, ninguém sombra. Mas para mim assinar, tu ainda vai ter que me dar nessa lista ciruguna. Lula disse, isso é fichinha, o negócio tá fechado. Fico muito agradecido por você ter me aceitado e por ter deixado eu entrar. Ainda quero te dar, Fernando Henrique me agrada. O diabo meteu a caneta que o ar ali se mudou, nisso cobriu de urubu e um galo preto cantou. Um bode fez, deu um berra e todas as hortas do inferno disseram, Lula chegou. No meio desse ribuliço... Satanás disse pra Lula, nisso eu vi uma zoada com uma rufa no tambor. Disse meu guia, não se assuste, é o salão de Terecô. E esse bode fez só berra quando o maior ladrão da terra dos últimos dias chegou. No meio desse ribuliço então da cama caí, acordei muito assombrado, não consegui mais dormir. Da multidão que lá chega dessa turma da esquerda e não tem nenhum que eu não vi. Sou poeta as mafeitosas, o rei da revelação. Se você não acredita, já perdeu a salvação, então Lula já vendeu a sua alma pro cão. Vixe! E você, o que achou do poema de Seu Osmar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quantos pontos você dá pra Seu Osmar? Até a próxima, tchau!